Se a vida não anda fácil para o povo, também não foi fácil para os prefeitos. Em Gravataí, com a eleição fora de época, Marco Alba assumiu só em abril. E o 2017, que teve a melhor notícia dos últimos tempos, com o anúncio de mais um show do bilhão da GM, foi manchado pela guerra do tráfico, que fez o Facebook inscrever a cidade como zona de atentado, após tiroteio com duas mortes e três feridos na comunidade da Morada do Vale. Em Cachoeirinha, Mick Breyer viveu o caos nas contas públicas, ao herdar uma crise que foi da Marolinha ao tsunami, tendo no leme antecessores de seu mesmo barco político. Ainda abalado pela maior greve da história da cidade, governa olhando mais para as tabelas de receita e despesa do que outra coisa. Em Glorinha, Darcy Lima da Rosa, em tempos de gente sem trabalho, doze anos depois voltou à prefeitura com a mesma obsessão dos dois primeiros governos, onde foi o pai da industrialização da cidade. O meu negócio é gerar emprego. Mas em 2017, só se falou da polêmica da Ester, gigante do lixo na América Latina, que negocia a instalação na cidade. Como os políticos sempre reclamam que só notícia ruim dá manchete, o seguinte abre espaço para os prefeitos mostrarem, em dez itens, o que fizeram em 2017 e as perspectivas para 2018. Já mostramos as realizações e planos de Darcy Lima da Rosa, na Glorinha, paraíso entre a capital, a serra e o mar, e de Mickey Breyer, na cachoeirinha que sobrevive à perda da Souza Cruz. Estamos fazendo o que nos comprometemos. Estou muito tranquilo e muito ciente que tenho que olhar para frente. Sem arrependimento. Agora é a vez de Marco Alba e as dez coisas que ele fez por Gravataí. O trauma mais significativo é o mesmo de 2013, de 2014, de 2015, de 2016 e de 2017. Pagamos, em média, a cada ano, 50 milhões de reais de precatórios, dívidas para fornecedores, trabalhistas, enfim, somando o valor de 250 milhões de reais em dinheiro líquido vivo dos cofres da Prefeitura para pagar dívidas, enfim, compromissos que não foram assumidos pelo atual governo e muito menos pela população. Imagina o que nós poderíamos fazer, nesses primeiros cinco anos, então, com 250 milhões de reais. Dava para fazer, olha, 25 pontes ou trechos das duas pontes com o seu meio ali do Parque dos Anjos. No mínimo isso. Marco faz as contas para defender o que considera sua principal realização, uma gestão responsável, que não gasta mais do que arrecada. Para dar o exemplo, lembra que cortou secretarias, CCs e congelou os salários dos políticos. O que ganha prefeito, vice e secretários é o mesmo que em janeiro de 2013, quando começou o primeiro governo. Um símbolo do mantra, que Marco repete, da gestão responsável, é nunca ter atrasado ou parcelado salários. Como virou moda, Brasil afora. Além de 2018 não ter receita comprometida por empréstimos para pagar o décimo terceiro, como 2014 e 2015. No ano passado, já foi possível quitar toda a folha com recursos próprios. Pagamos o décimo de 2016 e pagamos o décimo de 2017. Então isso é uma demonstração clara de que essa austeridade, esse controle fiscal financeiro, ele traz resultados. Nós não comprometemos em 2018 as nossas receitas com o pagamento do décimo terceiro de 2017. O que vinha ocorrendo de forma muito natural em centenas de municípios brasileiros. Dizem os especialistas, né? Que 15, 16 e 17 foram os piores anos da economia brasileira, da economia, de um modo geral. Gravataí fez essa travessia com maturidade, com responsabilidade, principalmente no aspecto mais delicado que é o financeiro. Por isso a prefeitura paga em dia os salários dos servidores. 2017 pagamos rigorosamente no calendário que nós distribuímos em janeiro de 2017, como em 2018 vamos pagar rigorosamente com o mesmo calendário. Depois de, como gosta de dizer, ter arrumado a casa no primeiro governo, Marco começou a segunda gestão procurando atender a uma reivindicação de 8 a cada 10 pessoas, conforme qualquer pesquisa, a segurança. O primeiro ato foi a contratação, a autorização para contratar mais 41 guardas. Numa cidade onde faltam 352 policiais e há apenas 25 PMs por turno patrulhando as ruas, a guarda municipal ficou com um pelotão de agentes maior do que a brigada, 240. Também já está em curso um Big Brother contra o crime, com a instalação de centenas de câmeras. Quando nós contratamos a plataforma de vídeo monitoramento, que busca o cercamento eletrônico da cidade, o objetivo é esse. Através de 318 câmeras de vídeo monitoramento, nós ter a mais ampla visão a partir de uma central, de entradas e saídas do município, de vias estratégicas, e principalmente nos portões das escolas e dos postos de saúde, enfim, de alguns órgãos públicos, principalmente escolas, para também, com isso, espantar dali o que se sabe que é o ambiente mais frágil, que é o portão de uma escola. Para Marco, a UPA da 7-4 foi a obra de vulto mais importante entregue à população em 2017. Mas a unidade de pronto atendimento 24 horas, Abílio Alves dos Santos, pode dobrar a capacidade, conforme Marco. Basta que os vilões de sempre cumpram sua parte. Aí, 80 mil pessoas poderão ser atendidas. Mas nem o governo do estado e nem o governo federal nos deram um centavo até agora para a manutenção da UPA. Nós estamos mantendo ela com recursos do município. Diferente de outras cidades, que estão com obras paradas desde 2015, Marco garante a conclusão da outra UPA, na Morada do Vale. Seguramente, no início do ano que vem, já estará disponível também para a população. A briga pela retomada das obras que estavam paradas nas escolas infantis Marechal Rondon, Morada do Vale e Parque dos Anjos, inflama Marco. Depois do pinote da empresa escolhida pelo governo federal, que de 208 creches construiu apenas 4 por todo o Rio Grande do Sul, ele retomou as obras meio que na marra, contratando emergencialmente para não perder o que já tinha sido feito. Depois é que foi convencer Tribunal de Contas e Ministério Público. A maioria dos prefeitos não teve coragem de fazer isso. 99 famílias trocaram a vizinhança de barro, lixo e mau cheiro e não saíram de barco na enchente, mas de caminhão de mudança para as casas coloridas do loteamento Novo Mundo. É um dos momentos mais, assim, que te dá alegria em ver as pessoas extasiadas, assim, nem acredito que estavam entrando ali, né? A Hora do Ônibus é o aplicativo gratuito pelo qual os usuários do transporte coletivo de Gravataí podem monitorar a frota de ônibus e as 200 linhas municipais em tempo real pelo celular. É mais transparência, mais... Isso faz com que o transporte coletivo venha a melhorar. A retomada pela prefeitura de uma área abandonada do Dair permitiu um convênio com a Rede São Francisco para a construção de uma escola para 1.200 alunos, pelo menos 120 crianças bolsistas. O convênio também prevê que professores e funcionários contratados sejam de Gravataí. O mantra da gestão responsável e com as contas em dia foi o que permitiu a habilitação de Gravataí captar um financiamento de 100 milhões para a obra. O maior projeto que nós nos preparamos de investimento para o município na área de infraestrutura foi junto à Confederação de Direito de Fomento porque nós não temos recursos próprios a partir dos nossos cofres para fazer investimentos como gostaríamos. Como a buro ou burocracia ainda emperra a liberação do dinheiro Marco começou o asfaltamento da Artur José Soares com o que tinha no caixa antecipando a contrapartida ao CAF. É parte de um projeto para atrair turistas que estão de passagem para a Serra Gaúcha. Mas o asfaltamento da José Artur Soares faz parte de uma lógica e um projeto que estabelece a nova rota turística para a Serra Gaúcha, seja Gramado, Canela ou São Francisco que é sair de Porto Alegre pela BR-290 descer em Gravataí no trevo da GM onde nós estaremos fazendo a ligação entre a BR-290 e a RS-30 com uma avenida de 22 metros que começaremos também esse ano ou no máximo ano que vem e vai até a Parada 113 e pega José Artur em direção à RS-020 Esta é a nova rota turística para quem desce no aeroporto Salgado Filho em direção à Serra e usa BR-290 RS-030, José Artur e RS-020 O projeto está pronto e o dinheiro já vai ser liberado para a revitalização da Orla do Gravataí com a construção, na altura do caça e pesca de um calçadão, um pier, espaço para food truck banheiros, churrasqueiras e estacionamento E vai tornar a margem do Rio Gravataí acessível ao público para, enfim, de tarde lá, tomar um chimarrão, enfim Elas não poderiam faltar as pontes do Parque dos Anjos A ponte se tornou um símbolo da comunidade de um modo geral e que nós já assumimos isso com a convicção de que esta obra na área de infraestrutura é a obra mais importante dos últimos 50 anos Depois do viaduto da 118 que nós fizemos a partir do governo do estado e eu tive participação decisiva a ponte do Parque dos Anjos seguramente será a obra mais marcante não é do meu mandato dos últimos 20 e dos próximos tomara que não 20, né? dos próximos 10 anos As pontes são a terceira etapa de um projeto que prevê a revitalização da Dolfinácio Barcelos e a duplicação da Avenida Centenário recém municipalizada e com obras já em curso Concluindo o projeto entre março e abril nós temos ali que mandar o projeto também lá para a Confederação Andina de Fomento que é onde a gente está buscando os recursos para este financiamento para ela também fazer a sua avaliação voltar e nós poder abrir o processo de licitação que deve ser aberto lá em junho, julho Então, se tudo der certo nessa burocracia que o poder público brasileiro impõe num ano eleitoral nós talvez começamos as obras da ponte ali pelo mês de setembro, outubro A única coisa que eu posso te dizer e gostaria de afirmar que se alguma coisa se algum contratempo acontecer qualquer que seja no mais tardar independente de qualquer circunstância as pontes do parque nós começamos a duplicação dela em janeiro de 2019 Daqueles lados do Parque dos Anjos veio a notícia do ano Para Marco, com a Prefeitura equilibrada o Show do Bilhão, anunciado pelos norte-americanos da GM é certeza de um futuro de crescimento chinês para Gravataí O anúncio da GM, sem dúvida nenhuma é o anúncio mais importante do ano de 2017 não apenas para Gravataí para o governo do Estado para o Brasil, de um modo geral já que a apatia do processo econômico estava instalada a expectativa de retomada do desenvolvimento econômico enfim, a reação da economia temos a alegria de saber que um dos sinais mais importantes desses indicadores que hoje mostram a estabilização da crise e um horizonte de possibilidade de volta, de crescimento Gravataí tem um símbolo nesse processo um investimento de um bilhão e meio trouxe uma nova autoestima tem muitos empreendedores investindo em nossa cidade tem empresas sistemistas que se agregarão aos sistemistas atuais da GM vindo para Gravataí o mercado imobiliário se agita novamente que aqui é uma atividade constante então isso tudo de novo sinaliza para o nosso município que daqui a dois anos no máximo o retorno direto efetivo desse desse efeito moral e logístico e de ação econômica se traduzirá em receita para os cofres do município a partir de 2020 e 2021 aumentando seguramente e de forma consistente as nossas receitas provenientes do ICMS e outras tantas de serviços então foi um momento extremamente importante seguramente o mais significativo para a história do município e nós estamos dando o exemplo o que é maior exemplo? pagar em dia pagar rigorosamente dia em conta conta que está tirando o investimento isso em outro período era chamado de burrice quem pagava a conta em vez de investir hoje é crime como passou a ser crime só em 2002 pela lei de responsabilidade fiscal e uma lei brasileira leva 10 anos para as pessoas se adaptarem na área pública foi começar a ser apertadinha a partir de 2012 já ali 2010 então nós estamos pagando contas volumosas e sem condições de fazer investimentos necessários se tivesse sido assim desde que Gravataí bombou olha nós seguramente estava procurando coisa para fazer como São Bernardo como é que é São Caetano do Sul lá em São Paulo não tem onde botar o dinheiro é lá a terra da GM se nós fôssemos como São Caetano então Gravataí recebeu a GM São Caetano recebeu a GM São Caetano foi tão bem administrada com tanta responsabilidade que ela procura onde investir aqui e Música